Na noite desta quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Arco Verde realizou uma sessão solene para a entrega do título de cidadão arco-verdense ao médico oftalmologista Dr. Bruno Vilaça. A homenagem foi proposta pelo vereador Everaldo Lira. Eu tenho 32 anos como vereador e tenho muito cuidado quando vou apresentar esse título ou esse tipo de homenagem. Mas eu avalio cada pessoa. Até hoje eu apresentei três. Esse é o quarto e foi aprovado por unanimidade dado a importância do empreendimento que a família fez aqui em Arco Verde trazendo empregos, um atendimento de qualidade ao povo arco-verdense e eu sou criterioso quanto a isso. E hoje, para mim, para Arco Verde e para essa casa também é uma honraria muito grande. Uma homenagem a uma pessoa que realmente merece que tem relevantes serviços prestados em Arco Verde. O evento contou com a presença de várias autoridades, incluindo o prefeito de Arco Verde, Wellington Maciel. A gente se sente muito feliz de estar nesse momento, junto com ele, aproveitando esse momento de felicidade para Arco Verde e para Bruno ter um título de cidadão Arco Verde. Parabéns, Bruno. Parabéns, Everaldo. E parabéns a todos que fazem Arco Verde. Durante o evento, o senhor Carlos, pai do homenageado, não escondeu seu orgulho ao falar sobre o filho, destacando a trajetória e as conquistas de Bruno. Hoje, estão aqui os familiares, amigos, parentes, para agraciar essa cidadania de Bruno aqui em Arco Verde. Estamos muito felizes com isso aí. E quem ganha não é só ele, mas a cidade de Arco Verde, com médico jovem, médico atuante, e vai trazer muita coisa aqui para Arco Verde. Está de parabéns aqui, todo mundo. Ele tem muitos amigos aí, todo mundo gosta de Bruno. Não é porque eu sou pai, não vai falar bem dele, não, mas ele é muito caridoso com as pessoas, trabalha sempre feliz da vida, entendeu? É isso aí que tem que ser. Ao fazer uso da tribuna, Dr. Bruno agradeceu individualmente cada membro da mesa e expressou sua gratidão ao povo arco verdense pelo acolhimento caloroso que ele e sua família receberam desde sua chegada ao município. É uma honra receber o tipo de Arco Verde nas mãos do vereador Everaldo Lira. Uma grande honra aqui para mim e para a cidade de Arco Verde. Vou me esforçar ao máximo e me dedicar na questão da saúde ocular e em outros pontos também. Gostaria também de agradecer a minha família, meu pai, João Carlos Vilaça, no qual não me deu esforços para a concessão desse título de arco verdense. Minha esposa, Adena, minha mãe, Gisele, meus filhos, Bernardo e Eduardo. Então, só gratidão por esse título. Muito obrigado, Arco Verde. Vou fazer jus a esse título. Obrigado.